Oi gente, meu nome é Letícia, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês me acompanham há um tempo, vai ver que esse vídeo vai ser um pouco diferente. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com essa série de fotografar. Bom, eu espero que vocês gostem bastante. Eu vou tentar gravar um pouco do backstage e mostrar as fotos que eu fotografei aqui pra vocês. No vídeo de hoje, a gente vai sair pra fotografar no Memorial da América Latina aqui em São Paulo. São 3 horas da tarde, é um horário bom pra fotografar. E eu espero que dê tudo certo. Eu tô fotografando hoje com a Nikon, ou Nikon, depende do jeito que vocês gostam de falar. É 5200, com a lente de 50mm, 1.4. E eu tenho uma dica pra vocês. Eu não vou usar o 1.4, porque é um extremo e perde um pouco de nitidez, principalmente em retrato. Então eu uso do 1.8 pra cima, provavelmente eu vou usar 2.2, 2.4, 2.8. Porque eu acho que dá aquele desfoque legal, que vocês gostam. Que eu sei que vocês gostam, porque eu também gosto. Mas ao mesmo tempo dá nitidez pra pessoa que a gente tá fotografando. Então o vídeo vai ser um pouco backstage, um pouco foto, backstage, foto. E eu espero que vocês gostem bastante. E eu espero que vocês gostam. 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 Amém 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 Se vocês gostarem Dá um like aqui no vídeo Se inscreve porque eu vou fazer mais desse tipo de vídeo Porque eu gosto muito de fotografia Espero que vocês também gostem E eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram Tanto o pessoal quanto o de fotografia E o Instagram da nossa modelo de hoje Obrigada aí pela colaboração E é isso aí Se vocês tiverem qualquer dúvida Manda aqui embaixo Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo